Eu queria começar esse vídeo fazendo uma pergunta séria para vocês, para que vocês refletissem. Você gosta de paçoca? Estão acabando com os meus sonhos. Amanhã o Eletropaulo disse que vai cortar a luz aqui em casa das 8 horas da manhã até 2 horas da tarde, então não vou poder gravar o meu vídeo na parte da manhã. Diz de fazer isso agora à noite. Esta merda aqui, agora dia 30 do 3, 19 horas e 20 minutos. Eu estava pensando que tipo de pauta merda eu posso abordar, já que este povo medíocre, medíocre, adora uma pauta cretina, imunda, baixa, vil, que não vai levar ninguém a nada. Que pauta eu posso abordar? E aí lembrei que Anitta, há pouco tempo atrás, foi considerada, estava no topo do mundo, número 1 no Spotify, com a sua música envolver. Número 1, 4 acordes, uma maravilha, porra. E a Beautiful People diz, você tem que sentir muito orgulho disso, sinta orgulho do Brasil que está no topo do mundo com a Anitta, vocês têm que sentir orgulhosos com isso, porra? Por que eu tenho que sentir algum orgulho com esta merda? Por que tenho que sentir algum orgulho desta merda? Por quê? Só me diz isso, por quê? Aí fui ver esta porra aqui, 4 acordes, 5 acordes, tá aqui ó, 4 no principal vídeo de músicas do mundo, mas que maravilha, hein? Mas que maravilha! Ah, mas você tem que reconhecer, porque Anitta é muito inteligente, é verdade, é inteligente, fala bem o inglês, fala bem o espanhol, espanholito, é empresária da sua própria carreira, está no topo do mundo, mas você tem que pensar, que tipo de topo do mundo você quer estar? se for o topo do mundo onde eu preciso estar lá com o meu rabo balançante, eu não gostaria de estar nesse topo de mundo não, aliás o mundo aqui se foda, cada dia mais eu tenho ódio deste mundo de merda aqui, né? E tem uma frase que é importante, se você abre mão dos seus valores e dos seus princípios, então as vivissectudes e as grandes glórias desse mundo acabam ficando mais fáceis, não é verdade? E aí eu estava vendo aqui vindo de Oliveira, claro que eu não vou dar play, porque senão eu vou tomar um strike, um direito autoral, qualquer coisa, e eu não quero aqui, é só mostrar as imagens, né? Aí vem aqui, é a mesma coisa de sempre, cara, é a mesma merda de sempre, vem ela, toda sensualzinha, quer um pouquinho de carito na rolita, né? No espanhol, me diga como fazemos, la rolita, e aí sempre começa pra você dizer que é sensual, pra você mostrar que é sensual, você tem que se esfregar em algum canto, se esfregue na parede, se esfregue no campo, por exemplo, a mesa que já, a mesa está aqui, se eu for querer sensualizar é assim, ó. E aí? É porque eu sou feio, é porque eu sou feio, se eu fosse uma gostosa eu estava no topo do mundo, você está falando isso só porque eu sou feio. Aqui, ó, me diga como fazemos, você me derrete, também te derrete, ó, faz um tempinho que quero te comer, te degustar, lhe trazar, la rolita, a rolita pequena, ela é pequena. Daqui a pouco, muita sedução, aqui, ó, então coloque um dembom. Que merda que é um dembom, porra? Puta merda, o que é dembom? Dembom. Com o dado. Dembom. É isso? É uma, é uma, é uma, é uma... Imagens. É uma, é uma planta? Parece aqueles jellyfish, na verdade, água-vida, é isso? Um dembom? Como é que ele vai pôr isso? Vai pôr um dembom no, 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 no pinto, na, na piroca? Como pode? Bom, enfim, coloque um dembom, que esse, que esse não respeita. Vamos ver aqui, mas tem uma combinação completa pra você, porque eu não duro muito solteira, pau, 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 o mangúcio já começou a troar. Pronto. É, é isso que o povo quer, porra. É, 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 é o topo do mundo, se orgulhe, porra. Se orgulhe. Tem que se orgulhar disso bem, vai tomando no, 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 no topo, pô, maravilha. É envolvente, 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 e as criancidas, cinco anos, três anitos, vamos, rebolem que nem a niga, a criancida e a criancida. É, 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 lá também, no mangúcio, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, fica aqui com mangúcio, as criancidas, tudo de cinco anos, quatro anos, dançando ali, tem, está uma maravilha, a brasilidade. Eu lembro daquela bosta lá, que tinha, era o, era o tchan infantil, né, você lembra do tchan infantil, ficava o jacarezinho lá e as duas, as duas microbiscas lá, ei, 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 na piroca do jacarezinho, puta que pariu, que país de merda. E vai, tome, pemba, pemba, sua casa resolvida, vá-sema, vai voltar pertinho da parede, que querem grudar em mim, pute quebrar, e pau, e pau, e rola, e tome, 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 e rola, tomo, 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 tomo. Ah, você fizeram mercantil, fizeram uma mercita, uma bondida, e tome, bunda na parede. E diz que agora, meu irmão, nós temos aí a nova... Isso aqui, meu irmão, quebrou o balé Bolshoi, viu? quebrou o baléu bochó, é a nova dança, porque isso que virou um sucesso, você faz assim, você fica no chão que não é uma lagartixa, um calango seco, põe as duas mãos para frente e começa a balançar a bunda como se estivesse fazendo flexão, e aí fica tremendo, isso virou um sucesso, mas por que virou um sucesso? Porque o povo adora merda, não é só aqui no Brasil, o mundo adora merda, o mundo adora consumir a merda, vocês não lembram do quadradinho de oito, que a cunha, a bisca, ficava assim para baixo, e ficava colocando as perninhas para cima, era o quadradinho de oito, é cara, e é isso, e vai, 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 tome, 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 pego rembolada para seducir, mas que delícia, e aí pegou aqui, olha que eu pôs mais sensualizinha, eu acho isso daqui uma puta escrotização da mulher, cara, sinceramente, a mulher como objeto, e aí eu decidi, acho que até por tortura, eu falei assim, não é possível, eu devo ser o filho da puta mais ranzinza desse mundo, porque eu não consigo me conformar com isso, não é possível que todo mundo esteja errado, e eu sou só o certo nessa merda, eu devo estar errado, eu preciso dançar, eu preciso seduzir, eu preciso envolver, eu devo estar completamente errado, e aí eu fui ver o documentário da Anitta, eu fui ver aquela merda, cheguei lá e, puta, que mulher promíscua, cara, toda hora, sabe, no começo tinha um cara lá beijando, ah, eu gosto de dar, eu dou para aquele, dou para o outro, dou para o outro, dou para o outro e tal, mas eu não dou para ter benefício, eu dou porque eu gosto, porque eu sou assim, ela fala, nas palavras faladas, sou um biscate, sou não sei o que lá, legal, aí tem dois caras se beijando, sei lá, e você entra no meio, parece tipo, é ultrapassado, inclusive, o Motley Crue já fez isso, o que ela está fazendo com a mulher, é a liberdade sexual, isso é, porra, que foda, hein, que legal, hein, e há pouco tempo atrás ela teve essas tretas aí também com os sacos de bosta brasileiro, para mim os grandes sacos de bosta brasileiro, Lula e Bolsonaro, e também toda essa Beautiful People e essa música de merda, estavam lá no Lula para Loser, né, o festival de jovens dinâmicos imbecis, estava lá Marcelo de Dois gritando, é Lula, é Lula, é Lula, Lula, ou mas jovens dinâmicos tão loucos para que o velho barbudo volte a nos assaltar, mas que delícia, mas que delícia, mas que país de merda, vocês são espertos mesmo, né, jovem dinâmico, porque ela teve todo aquele barraco que ela fez aqui, isso aqui é um vídeo do canal Alan dos Panos, né, ela teve um barraco com o, aquele bosta Ricardo Salles, que é um merda também, Anitta versus Salles, machismo de bosta, falar que sou burra porque sou gostosa, não, você é inteligente, você sabe fazer muito bem o marketing da bunda, Anitta rebate Salles, se defende de crimes para não ser preso, bababá, bababá, Anitta rebate Ricardo Salles, mas meu cu serve mais à sociedade que você, isso aqui é uma poeta, rapaz, isso aqui é uma filósofa, ah, como eu gostaria de um mano a mano com você ao vivo e as cores, para você se lascar com esse machismo de bosta e falar que eu sou burra só porque sou gostosa, em cada rodada, um apontava um de serviço do outro para a sociedade, só não vale falar que o meu rainbow, porque este serve mais à sociedade que você, é uma mulher de classe, porra, mulher de classe, e os crentes revoltados que eu falo palavrão aqui, eles se revoltam, você vai para o inferno, é, você não chegou a ver o mundo de merda que nós vivemos, não, você que está revoltada com os meus palavrões, puta que pariu, aí vem Ricardo Salles falando assim, eu só converso daqui para frente com a Anitta Burrita, se ela conseguir fazer sozinha um vídeo soletrando, paralelepípedo, sem usar o teleprompete, aí meu irmão, os caras pegaram o vídeo do mito falando paralelepípedo e craque, olha só o mito aqui, craque, paralelepípedo, vai lá mito, faz, paralelepípedo e craque, 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 sem problema nenhum, paralelepípedo e craque, é a putaria total, cara, esse aqui é o presidente, isso aqui é o, Jair Bolsonaro é o presidente, Anitta é o ápice da música brasileira, e Lula é o ídolo do Lula Palusa, nós estamos completamente fodidos, nós estamos completamente na bosta, na merda, sabe, completamente fodidos, deixa eu perguntar uma coisa pra você, sabe quem é Nelson Freire? você sabe quem é Nelson Freire? Nelson Freire talvez tenha sido um dos maiores pianistas que já existiu no mundo, e era brasileiro, aí você deve estar se perguntando, nossa, mas eu nunca ouvi falar disso, porque você vai ouvir falar da bunda da Anitta, mas não do Nelson Freire, mas faz muito tempo que esse tal de Nelson Freire faz sucesso, faz desde os 5 anos de idade, e ele morreu há 4 meses atrás, já bem velhinho, em 2021, desde 1944, um dos maiores intérpretes de Chopin que o mundo já viu, você soube da morte dele? você soube que ele existiu? você soube de alguma coisa desse tipo? não, mas você sabe que a Anitta foi o número 1 do Spotify, certo? E eu tenho que ter orgulho disso? Vão para a casa do caralho, seus filhos de uma puta, vão para a casa do caralho, verifique a inscrição no canal, gostinha, chininho, é isso daí, e procurem Nelson Freire, Nelson Freire, pianista, no YouTube, vocês não vão se arrepender.